MÚSICA 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 Hoje saí de casa escondido da mulher Pließlich perdido nela, tu sabe como é Vou pegar uma novinha e cair no cruzeiro Hoje vai ser pressão e muito desmantilo Mas te perguntei como é que eu vou chegar Em casa sem a mulher, desconfiar Se ela me pegar não vai ter perdão Ela vai me matar, vai ser uma confusão Se ela me pegar não vai ter perdão Ela vai me matar, vai ser vela e cachorro, cachorro Olha a pressão Se a Flamengo cantou Papelaria tem de tudo É a melhor Show Bora mais uma do Flamengo cantou assim ó Eita vaquerama Vem dançando, vem trabalhando Wesley, sede de milagres Em nome de nanotransporte Locuções de ônibus e topique, tamo junto E assim ó Chegou o fim de semana, pego meu alazão Sou vaqueiro vando e gado, sou vaqueiro do sertão Parto pra maquejada, né, roubando bochão Sou um playboy fazendeiro, vaqueiro campeão Chegou o fim de semana, pego meu alazão Sou vaqueiro vando e gado, sou vaqueiro do sertão Parto pra maquejada, né, roubando bochão Sou um playboy fazendeiro, vaqueiro campeão Eu sou um playboy, sou fazendeiro, meu esporte é vaquejada Eu amo ser vaqueiro Patera, meu compositor, tamo junto Manificadora da Jô É a melhor, é a melhor Bora cantar, senhor Chegou o fim de semana, pego meu alazão Sou vaqueiro vando e gado, sou vaqueiro do sertão Parto pra maquejada, né, roubando bochão Sou um playboy fazendeiro, vaqueiro campeão Chegou o fim de semana, pego meu alazão Sou vaqueiro vando e gado, sou vaqueiro do sertão Parto pra maquejada, né, roubando bochão Sou um playboy fazendeiro, vaqueiro campeão Eu sou playboy, sou fazendeiro, meu esporte é vaquejada Eu amo ser vaqueiro, sou playboy De chicote de bala, tu já tá chamando Vaqueiro campeão Eu sou playboy, sou fazendeiro, meu esporte é vaquejada Eu amo ser vaqueiro, sou playboy De chicote de bala, tu já tá chamando Vaqueiro campeão Olha a pressão, seu menino Bora Wesley, CD de milagres Cefral Lima cantou, papai Show! Show! O dia, o seu canal do vovó Bora botar mais um do Flamengo Cantou assim, ó Esse é o Solinho Malícia Em nome de Nando Transporte Tamo junto Fernando França É o amigo da nossa gente Lavanda Magabeira, Ceará Boa, senhor! Eu tava no piseiro, a galera toda gritando Quando eu olhei pra trás, as meninas dançando Corpinho me envolvendo, toda sensacional Bem a loura, rude e morena Essas minas são moral Cheia de malícia, toda seduzindo E quem observando ela descendo e subindo Lourinha descendo, lourinha descendo, lourinha descendo Morona descendo, morona descendo, morona descendo Lourinha descendo, lourinha descendo, lourinha descendo Essas minas tão dançando, a macharada tá curtindo Lourinha subindo, lourinha subindo Vai, lourinha! Moraná subindo, moraná subindo, moraná subindo Oudinha subindo, oudinha subindo, oudinha subindo Essas minas são demais, elas tão servizinho Vai, vai, vai Ah, papai! Esse é Fralema Cantou, esse é mais um, hein? Panificador da Jô Papelaria tem de tudo Wesley C. de Milagres Eu tava num piseiro, a galera toda gritando Quando eu olhei pra trás, as meninas dançando Corpinho envolvente, toda sensacional Tem a loura, a rubi, morena Essas minas são moral Cheia de malícia, toda seduzindo Fiquei a olhice, a vanela descendo E subi, lourinha descendo, lourinha descendo, lourinha descendo Moraná descendo, moraná descendo, moraná descendo Oudinha descendo, oudinha descendo, oudinha descendo Essas minas tão dançando, a macharada tá curtindo Lourinha subindo, vai, lourinha! Moraná subindo, moraná subindo, moraná subindo Moraná subindo, moraná subindo, moraná subindo Essas minas são demais, elas estão me seduzindo Show, show! Se a Fralema cantou Sol e o Malícia Essas meninas vão te hipenotizar Hoje eu vou, eu vou, é pro piseiro Hoje eu vou, eu vou, é pro piseiro Hoje eu vou, eu vou, é pro piseiro Curtir com as meninas, dançar no terreiro Hoje eu vou, eu vou, é pro piseiro Hoje eu vou, eu vou, é pro piseiro Hoje eu vou, eu vou, é pro piseiro Curtir com as meninas, respeito desmanteiro Calça minhas, bota, já vou preparado Aqui nesse piseiro, ninguém fica parado A caixinha malvada, chama na pração As mina todo doido, na frente do paredão Eu calça minhas, bota, já vou preparado Aqui nesse piseiro, ninguém fica parado A caixinha malvada, chama na pração As mina todo doido, na frente do paredão Hoje eu vou, eu vou, é pro piseiro Hoje eu vou, eu vou, é pro piseiro Curtir com as meninas, respeito desmanteiro Eu disse hoje eu vou, eu vou, é pro piseiro Hoje eu vou, eu vou, é pro piseiro Hoje eu vou, eu vou, é pro piseiro Curtir com as meninas, respeito desmanteiro Eu calça minhas, bota, já vou preparado Aqui nesse piseiro, ninguém fica parado A caixinha malvada, chama na pração As mina todo doido, na frente do paredão Eu calça minhas, bota, já vou preparado Aqui nesse piseiro, ninguém fica parado A caixinha malvada, chama na pração As mina todo doido, na frente do paredão Hoje eu vou, eu vou, é pro piseiro Hoje eu vou, eu vou, é pro piseiro Hoje eu vou, eu vou, é pro piseiro Curtir com as meninas, respeito desmanteiro Hoje eu vou, eu vou, é pro piseiro Hoje eu vou, eu vou é pro piseiro, hoje eu vou, eu vou é pro piseiro Curtir com as menina, respeita papai o desmanteiro, vai Ah, show! Se é mais um, ando pra Lima, cantou Wesley, CD de Miracles Olha a pressão É a equipe nação do piseiro, tamo junto Bora lá, Midiá Estourou, papai Solta na pegada diferente, vai Alô, Zopa, galera, da GSD, grupo de dança, tamo junto Vai, vai Bora, Wesley, divulgações É a equipe nação do piseiro Olha aqui, preste atenção, quem tá chegando agora Preste atenção, quem tá chegando agora É aquela menina que tá com shortinho da hora É aquela menina que tá com shortinho da hora Ela chegou causando, com vice revolado Ela tá embrasando, com vice revolado Com a mão do joelhinho, tá quicando até embaixo Com a mão do joelhinho, eu disse vai Vai Kika Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Vai descendo até embaixo Kika Ñ 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 Directinha e resta na linha Ela tá embrasando, com isso rebola Eu disse, Kika Ñ 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 Vamo ver se rebolar Olha aqui preste atenção quem tá chegando agora Preste atenção quem tá chegando agora É aquela menina que tá com short da hora É aquela menina que tá com short da hora Ela chegou causando com vices rebolar Ela tá embrasando com vices rebolar Com a mão do joelhinho tá quicando até embaixo Com a mão do joelhinho vai descendo vai Quica 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 vai descendo até embaixo Ela tá embrasando com vices rebolar Eu disse, Kika, 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 vai descendo até embaixo Kika, 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 vai descendo até embaixo Kika, 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 vai descendo até embaixo Ela tá embrasando Ah, solta, solta, vai Solta no solinho Cê é frela e marcador Cê é mais uma nossa, hein Bora Wesley, CD de Miragres Tamo junto Tá na cara, cê tá tão ausente Tá tão diferente, dá pra perceber Se não quer mais conversa, sabe bem o que faz Depois não se arrepende, venha chorando atrás É tolice por cima, porrice Pois adeus nunca mais Amor não se compra em bodega E se compra não presta Esse amor aqui, bebê, você perdeu Eu não quero mais conversa Pra mim é o bastante Eu não sou mais besta como eu era antes Amor não se compra em bodega E se compra não presta Esse amor aqui, bebê, você perdeu Eu não quero mais conversa Pra mim é o bastante Eu não sou mais besta como eu era antes Já passou tua vez Pra me ter em volta com a pista outra vez Já passou tua vez Pra não ter em volta com a pista outra vez Tá na cara, cê tá tão ausente Tá tão diferente, dá pra perceber Se não quer mais conversa Se não quer mais conversa, sabe bem o que faz Depois não se arrepende, venha chorando atrás É tolice por cima, porrice Pois adeus nunca mais Amor não se compra em bodega E se compra não presta Esse amor aqui, bebê, você perdeu Eu não quero mais conversa Pra mim é o bastante Eu não sou mais besta como eu era antes Amor não se compra em bodega E se compra não presta Esse amor aqui, bebê, você perdeu Eu não quero mais conversa Pra mim é o bastante Eu não sou mais besta como eu era antes Já passou tua vez Pra não ter em volta com a pista outra vez Já passou tua vez Pra não ter em volta com a pista outra vez Bota no solo o mais romântico do meu Brasil, ó senhor Pavelaria tem de tudo Manificadora da Jô Bora o azar de divulgações Tamo junto Pra te falar a verdade ainda não entendo Porque pedir um tempo Você acha que o melhor é você ficar só Não fique preocupada que eu tô entendendo Eu vou te dar um tempo Todo o tempo que você precisa pra pensar Eu não vou mais causar constrangimento Mas só por causa de um tempo Só por causa de um tempo Mas você foi um pouco egoísta E se com todas as letras Mas já bateu a saudade Querendo mandar mensagem Desculpa, eu não vou te desbloquear Eu ando meio ocupado Eu ando meio ocupado O coração tá amarrado E se com todas as letras Procure um outro ombro pra chorar Eu não vou mais causar constrangimento Mas só por causa de um tempo Só por causa de um tempo Mas você foi um pouco egoísta E se com todas as letras Saia da minha vida Já bateu a saudade Querendo mandar mensagem Desculpa, eu não vou te desbloquear Eu ando meio ocupado O coração tá amarrado E esse nó não quer se desentar Já bateu a saudade Querendo mandar mensagem Desculpa, eu não vou te desbloquear Eu ando meio ocupado O coração tá amarrado E esse nó não quer se desentar Procure um outro ombro pra chorar Bora falar de amor Se afrolima cantor É pra se apaixonar E não brilhando transporte Temperar de céu Sem peso Bora botar mais um do Não lembra que eu tô assim, ó Essa é pra se apaixonar Ó, paixão no coração Nada transporte Eu sempre te dei carinho e atenção Mas você só machucou o meu coração Sem razão Sempre falo que não era o cara certo pra você Eu te amei demais, só você não viu Por quê? Agora não adianta implorar Mandando nessa pedida pra voltar Não dá O que eu sentia por você eu não sinto mais Agora que eu tô em outra você me deixa em paz Não vem pra cura e mais Agora não adianta implorar Mandando mensagem pedido pra voltar Não dá O que eu sentia por você eu não sinto mais Agora que eu tô em outra você me deixa em paz Não me procure mais Mas quando eu te quis, você não me quis Agora que eu tô em outra eu tô me sentindo feliz Aí vem você pedindo pra voltar O amor que eu tinha por você acabou de cicatrizar O amor que eu tinha por você acabou de cicatrizar Só anda no solinho mais apaixonado Agora não adianta implorar Agora não adianta implorar Mandando mensagem pedido pra voltar Não dá Não dá O que eu sentia por você eu não sinto mais Agora que eu tô em outra eu não sinto mais Agora que eu tô em outra você me deixa em paz Agora que eu tô em outra você me deixa em paz Agora não adianta implorar Mas quando eu te quis, você não me quis Agora que eu tô em outra eu tô me sentindo feliz Aí vem você pedindo pra voltar O amor que eu tinha por você acabou de cicatrizar Mas quando eu te quis, você não me quis Agora que eu tô em outra eu tô me sentindo feliz Aí vem você pedindo pra voltar O amor que eu tinha por você acabou de cicatrizar O amor que eu tinha por você O amor que eu tinha por você